Bom dia, gente! Estamos aqui no parque dos macaquinhos, em Caxias do Sul, viemos conhecer. Vocês não têm noção do que aconteceu. A Belinha veio se incorrendo como se ela já conhecesse, estava enlouquecida. Enlouquecida, assim, para chegar aqui. Não dá nem para explicar para vocês, gente. Parecia que ela já tinha vindo aqui a primeira vez. Decidida, ó, indo na frente. Sério, eu estou chocada com ela. Não entendi o que aconteceu. Hein, fofa? Então aqui, ó, gente, é o parque dos macaquinhos. É um parque bem famoso aqui de Caxias. Fica no bairro Exposição. Está um dia lindo, calorzinho. Está uns 18 graus, 19 graus agora. Mas não solta mais. Vem, Belinha, vem. Ela não pode ver o cachorrinho que ela fica com medo. Vem, fofinha. Ontem, a Lili se avançou nela, gente, no elevador. A Belinha levou um susto. Não é que ela mordeu, ela foi brincar, sabe? Só que ela botou a patinha no rosto da Belinha. A Belinha levou um susto, gente. Depois ela traumatizou. Não queria sair. Não queria passear. Mas hoje, graças a Deus, ela está aqui, ó, animadíssima. Que graça. Olha que lindo que é aqui. Olha que lindo que é, gente, esse parque. Tem área para exercício, tem área para corrida, para caminhada. Tem bastante verde. Olha lá. Tem rede de vôlei. Muito bonito. Tem área para crianças. Adorei aqui. A Belinha amou. Né, Belinha? Tu adorou. Tu adorou. O parque dos macaquinhos. Querida. Ah, gente, eu não sabia que ela estava querendo tanto vir no parque. E o mais engraçado é que na Redenção ela não gostava muito de ir. E aqui ela amou. 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 Amou, né, meu amor? Amou. 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 Ai, que bom, gente. Estava precisando também, mas está a saudade de ir em um parque, sabe? E aqui tão tranquilo, terei. Olha os pinheiros, olha que lindo esse pinheiro. Só mais um pouquinho. Amou. Essa rua aqui me lembra muito a 24, muito, em frente ao Parcão. Aqui parece que eu vou entrar na Comendador Caminha, sabe? Quem for de Porto Alegre vai entender o que eu estou falando. É muito a vibe. Eu estou aqui, eu me sinto na 24. É a coisa mais engraçada. Ali perto da Panvel, ali, sabe? Bem na frente do Parcão. Bem ali na esquina com a... Aqui como se fosse. A Comendador Caminha. Mas olha que coisa mais linda essas árvores. Invernais. Bem legal essa rua. A gente ia num cafezinho agora, mas ele está fechado. Vamos tentar achar outro. Que legal esse café, ó. Que legal esse café, ó. Uma delícia esse café, gente. Fica aqui na... Alfredo Chaves. Eu adorei. Fica a dica. Gente, agora eu vou conhecer uma loja que me falaram que é muito legal. Que tem totalmente a vibe das lojas da Europa, das grandes lojas de departamentos, né? Europa, Estados Unidos. Mais Europa, sabe? Mais Europa, sabe? Guardadas as proporções, lógico. Mas tipo, Harold's, Selfridge. Que essa é a ideia. E eu assisti, gente, o filme sobre a história da Selfridge. Que é muito legal pra ver o início de tudo, né? Olha que coisa mais linda. Essa aqui, Manha Bosco. Eu sigo eles no Instagram. Vou até colocar o Instagram deles aqui pra vocês acompanharem. É uma loja muito legal. Eu tava super curiosa pra conhecer. Olha que máximo. Eu tô dessa parte aqui até ali. Vou mostrar a frente dela, gente. E olha que linda. Com a igreja ali. Linda. Olha as bandeiras ali do Rio Grande do Sul. Olha que demais esse prédio. Bem art deco. Amei. Vamos conhecer? Tô louca pra conhecer, gente. Tô há horas pra vir aqui. Tudo bem? Ela pode entrar? Pode, lógico. Ai, que bom. Olha ali. Tem uma aguinha aqui. Olha aqui, fofinho. Aguinha. Vem tomar aguinha, lindo, hein? Toma. Amanhã a Bosco é pet friendly. Toma, amor. Ela tá chamando. Ninguém tomou a água. Não tem água. Não tem água. Vamos entrar, então? Amanhã a Bosco é pet friendly. Gente, olha que legal. Ai, olha aqui os casacos. Muitos casacos essa parte aqui. Olha que legal. Olha a sacola. Olha aqui outro cachorrinho. Olha. Ai, ela é medrosa, medrosa, velhinha. Que amor. Olha que legal. Acabamos de encontrar uma amiga, né? Fofa, uma seguidora aqui. A Jéssica. Muito legal a loja. Olha só. As malhas. Essas malhas básicas aqui são ótimas. Ai, que amor é essa? Olha. Ai, essas aqui também, bem boas. Só de golinha roleia. Olha a graça do blazer. Olha que amor short. Adoro esses shorts assim. Olha que graça. Nesse primeiro andar aqui, gente, é o feminino. Olha só, leves. Ai, tô louco por uma calça da... Aquela bem clássica. Ficou bem interessante. Aqui, ó. Casacos Columbia. Ótimos, né? Pra neve, pro frio. Olha que legal. Olha, os tênis também. Coletes. Isso é muito bom. Olha que demais, gente. É muito legal essa loja. Bem nova de departamento mesmo, assim, sabe? Europeia. Ai, eu amo. A gente não encontra mais isso. Aqui tem tudo, sabe? Cama, mesa e banho. Masculino, feminino. Ai, olha aqui a Armani, ó. Bastante coisa legal. Lacoste. Olha, gente. Que máximo. Adoro Lacoste. Ainda mais agora que tá na moda da polo de novo, né? Pras mulheres. Pra homens nunca sair de moda, né? Nem pra mulher sair de moda, mas agora tá em alta. Vamos olhar tudo. Olha que legal. Aqui tem Tome. Bof. Armani. Olha só. Osclean. Que legal. Oficina. Várias marcas, gente. Oficina reserva. Foxton. Essa parte é mais masculina. Mas dessas marcas. Ai, muito legal, gente. Amei. E aí Música Bem grande a loja, gente Bem grande Ai, eu amo loja de departamento Não sei se vocês gostam, me comentem aí Eu adoro loja de departamento Porque a gente encontra tudo no mesmo lugar Sabe? Não é que nem shopping, é diferente Eu acho muito mais legal Eu adoro, adoro Olha os casacos masculinos, que lindos De lã, olha só Que lindo Olha só, muita coisa bonita Pra homem Que legal essa marca Tem muita coisa Naquelas lojas a gente fica horas Então quem vier pra Caxias do Sul Venha conhecer, gente Porque eu achei muito legal Proposta muito legal Olha só que legal, gente Malas Aqui, olha só o sapato Veja, o tênis, né Veja Super em alta Adorei As malas, ó As malas, ó Sansonite Malas top, né Tem perfumaria Febo Granado Ai, gente Eu adorei essa loja Olha que Nike Não, quando eu precisar Comprar alguma coisa Certamente Eu vou comprar aqui Olha que legal Aqui, ó Esportivo Aqui a parte de coisas pra academia Parte esportiva Tem aqui, ó A live Que eu adoro As peças deles De ginástica De exercício Enfim, nada Muita proposta Aqui Olha as botas de piton Pra quem gosta Olha que linda Essas botas Estilo cowboy Mas de piton Olha as bonitas Botas de cano mais alto Muita coisa boa, gente Muita coisa boa E é pet friendly E é pet friendly Ó, gente Tem Yuggs também Olha Eu adoro essa bota É a coisa Bom Eu tô sempre com a minha aqui Tô usando direto Que é muito confortável, né Muito quentinho Não precisa botar nem meia, sabe Dizem até pra não botar meia Porque isso aqui Ele aquece Olha só Que delícia Gente, olha que legal Mezanino Seleção de marcas femininas Cosméticos Que eu adoro Vamos ler isso aqui Ó, velhinha Olha que linda Aqui em cima Olha a shoulder Realmente Parece que a gente tá Numa loja de departamentos Americana Ou europeia Essa é a proposta E tá perfeita Com a Meio Ó Coach Essas bolsinhas aqui Da Coach São uma graça Olha que lindo Esses tweeds Relis NK Store Olha que mara Gente, adorei Olha só, gente Animal e jeans Ai que lindo Esse tricô Essa área aqui A gente dá uma descansadinha Que a pequena Cansou Minha companheira Olha que linda, gente Essa bolsa Essa aqui é coach Olha Tá super em alta Essa bolsa Maravilhosa Olha Segundo andar Então temos Tecidos Olha que legal, gente Estilista Langerie Pijamas Infantil Cama, mesa e banho Decoração Velas e aromas Panelas Lecruzé E caixas Não Que máximo Olha Kids também Olha que amor Eu tenho pet Também, né Olha os pijamas Que fofos Ai que amor Olha a grança Ai que legal Langerie Olha que linda Parque de câmeras E banho, gente Ai que lindo Vamos ver aqui, Nina Super precisava de um bom roupão Ai que delícia Esse quentinho Bem quentinho Esse aqui O de Maia Ai esse aqui também Bonito Mas tem tudo Então Você vem aqui E compra tudo que precisa Ai troçade Troçade maravilhosa Essa gente Olha só Gente Isso que eu tava falando pra vocês Olha o laboratório Criativo Estúdio fotográfico Cursos Espaço de eventos Olha que demais, gente Gente Olha que incrível Essa parte aqui De tecidos E gente Eles tem um laboratório aqui Aqui Pode fazer cursos Vários cursos de moda Fotografia Produtos Olha a linha cá Minha linha Curso de corte e costura É incrível Olha só Que massa Cheirinhos Olha aqui É na frente dessa praça Olha que legal Gente Laboratório Experiência de moda Ai vamos ver Gente Olha que demais Isso Vem Belinha Que lindo Olha que legal Isso aqui Gente Tudo bom Que legal Gente Sabe o que que eu tô me lembrando Dessa loja Sabe o que que tá me lembrando Vai lembrar vocês também Pra quem é seguidora aqui mais tempo Vai lembrar certo Velvet É a própria Velvet aqui gente É a Velvet Que demais Que que tá tendo aqui Curso Tá tendo curso de costura avançada Ai que legal Laboratório Curso de costura avançada Olha que máximo Gente Ai que legal Genial Olha aqui Vamos aqui fora Vamos ver aqui fora Ai tem umas mesinhas aqui Dá uma descansada Deixa eu te dar Tchau Tchau Ai, olha que legal, gente A loja tem 109 anos 109 anos Essas escadas Que coisa mais linda Olha que demais, gente Tem até a second hand É demais, gente De-mais Te mandaram, ó, gente Tem o outlet Isso aqui O outlet Essa aqui é a parte de second hand Como eu mostrei e lá atrás o laboratório Tem os casacos, ó, gente No off-face, também roupas de neve Roupas de frio, jaquetas Um amigo ali, ó Amigo ou amiga? Uma menina Então é uma amiga, olha a belinha Olha, gente, esses casacos aqui Olha que bonito São da marca própria Olha que lindo esse blazer de louco Roupa louco Olha como é que bonito Meio que eu cheguei, ó Eles também tem sapatos da marca própria Então aqui, gente, é a praça Dante Alighieri Aqui tem, então, a igreja E ali, a mãe é a busca do lado Ele é bem pertinho Tem esse café da velha Que me recomendaram Pra eu vir Vou aqui fazer um lanche Tomara que deixe entrar a velhinha Vamos ver, né? Ao lado Fico ao lado da Casa de Cultura Olha que charme Olha que charme Olha, Fred Wesley Tem essa janela aqui Tô sentada bem na janela Tô sentada bem na janela Nesse cantinho E vamos comer alguma delícia Fazer um lanche, então, aqui Tem muita confeitaria aqui, sabe, gente? Nessa, muita confeitaria boa Tipo, é assim, tá, não pode estar em casa Tô sentada bem na janela Esa se momentá Tô sentada bem na janela Dizinha Na janela Viva aqui Tô sentada bem na janela Tô sentada bem na janela Viva aqui Tá, viva aqui Tô sentada bem na janela Nessa que ya Tô sentada bem na janela Pedi um pão de batata, que ela me recomendou, recheado com carne de panela. Olha, gente, esse suco de uva que eu pedi integral é de Flores da Queen. Ela disse que é uma delícia. Vamos experimentar então, né? Porque aqui, gente, o Caxias do Sul tem que tomar suco de uva, né? Afinal de contas, é a terra da uva. A gente precisava comer esse pastel de banho, que eu tô há dias querendo comer um café assim. Olha que legal, gente, a loja vai toda... todo esse pedaço aqui. Olha que legal, street coffee. Ai, que demais, gente. Que legal, o som. Amei esse café, street coffee. Aqui é um lugarzinho pra sentar e aqui continua a loja, ó. Continua a loja até ali. Amei.